Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 27.300 dólares. Bitcoin que tem um dia de leve queda, mas poderia ser muito pior. A gente teve um dia de sangria desatada nos mercados globais. S&P 500 caindo 1,5, Nasdaq caindo 2, China, Europa, emergentes, tudo despencando. O Brasil em dólar caiu mais de 3% e o nosso dólar subiu quase 2. O que está acontecendo? Vamos discutir um pouquinho sobre esse dia, dando um enfoque especial no Bitcoin e em todos os mercados globais. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu preciso falar com vocês um pouco sobre os mercados globais antes de ir para o Bitcoin em si. Afinal, pode até parecer que a gente está tendo um dia ruim, caindo 0,37%. Mas quando eu te mostrar o que aconteceu nos mercados, você vai perceber que o Bitcoin pode estar mostrando mais força do que muitos pensam. Depois que a gente fizer uma análise técnica e dos mercados globais, a gente vai para uma análise de sentimento para tentar entender o que o sentimento nos mostra e também onde as instituições estão se posicionando aqui para tentar segurar o mercado neste momento, beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá, investidores. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o que aconteceu no dia de hoje. Na verdade, o que aconteceu hoje foi que os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, os treasuries, eles simplesmente voaram. Eles estão na máxima desde 2007, galera. Isso é realmente impressionante. Eu, particularmente, nunca tinha visto eles tão elevados assim. E quando, talvez, o ativo mais seguro do mundo, que são esses treasuries, começam a pagar muito bem, o que fica menos atrativo? Ativos de risco. Então, ao mesmo tempo que a gente começa a ver um dólar mais forte, inclusive, se mantendo acima dos 107, subindo pela 12ª semana seguida que o dólar deixa exibido em relação a outras grandes moedas do mundo, a gente vê ativos de risco que podem ser representados, como, por exemplo, o S&P 500, despencando mais de 1,3%. A Nasdaq, cara, se despencou mais de 2% hoje. Europa caindo 1,17%. China 1,97%, Emergentes 1,3%, IBOV 1,4%. Quando a gente olha o IBOV em dólar hoje, ele chegou a cair e fechou caindo mais de 3%. Você tem noção do que é isso, queridos? Então, é realmente um dia de sangria desatada nos mercados. E a gente olha para um Bitcoin aqui, cara, basicamente no zero a zero aqui, brigando nessa região dos 27.400 dólares até agora, se segurando acima desses 27K. Quero te mostrar que, olha só, no mínimo isso aqui é uma resiliência, mas para mim pode ir até além. Isso pode ser, sim, uma demonstração de força, porque em uma das semanas mais tensas que a gente teve no mercado, inclusive com a volatilidade explodindo aqui para máximas que a gente não via há alguns meses, a gente está vendo o Bitcoin resiliente, o Bitcoin segurando, tá bom? Eu acho que muito disso se dá pela tendência muito clara de alta que a gente formou aqui quando a gente olha no 4 horas, tá bom? Quando a gente olha no 4 horas, a gente tem aquele fundo importante um pouco além dos 26.000 dólares. Quando eu traço o Fibonacci, o que a gente está vendo é uma retração do movimento nas médias que a gente gosta, em antigos topos importantes. Então, um movimento natural de uma tendência de alta, inclusive com nem tanto volume assim. Apesar da gente ter deixado alguns volumes grandes ali próximo do topo, a gente tem volumes até maiores quando a gente olha para os suportes aqui. Então, o que a gente está vendo é um Bitcoin segurando, tentando segurar, né? E segurando até o momento uma tendência de alta num dia de sangria desatada. Isso é muito bom, galera. Isso mostra resiliência. Enquanto a gente estiver acima dos 26.000 dólares, eu continuo mais otimista no Bitcoin. Perdeu os 26? Realmente problemas. Aí a gente volta para uma tendência de baixa que a gente está no diário. Inclusive, com potencial para romper um padrão de continuação da baixa, beleza? Então, os 26 me parece aquela zona que a gente não pode perder, tá bom? Perdeu ali, cara, sai de baixo. A gente possivelmente vai ter novas oportunidades de acumulação no Bitcoin abaixo dos 25.000 dólares. É onde, basicamente, eu estou de olho para comprar Bitcoin aqui. Seria, basicamente, de novo ali no fundinho, beleza? Pô, Paulo, mas você não vai comprar aqui nesse meio do caminho? Cara, comprar para o longo prazo, não. Porque, para a gente, vocês sabem, compras de longo prazo é quando está caindo. E a gente fez compras quando estava caindo ali nos 27, 26, 25, 24, beleza? Então, as compras, para mim, é quando está caindo. Não quando a gente está no meio do caminho. Como assim no meio do caminho? Porque quando a gente traça das máximas do ano ali nos 31.800 dólares, a gente consegue ver um Bitcoin testando justamente zonas de Fibonacci dessa tendência de baixa aqui. Então, esse meio do caminho aqui, para mim, não é o momento de vender Bitcoin, cara. Eu só vou pensar em vender se a gente chegar próximo desses topos ali, acima dos 30k. E, para mim, também, no meio, que compra no longo prazo? Não, cara, essa compra, a gente ficou semanas falando de compra aqui. Agora, se a gente quiser fazer alguma coisa, vai ser o quê? Um trade. E o trade aqui, necessariamente, não pode ter um stop muito distante dessa região dos 26. Até que eu estenderia um pouquinho ali, talvez, para os 25, 800, para não ser um stop tão óbvio, né? Mas passou dali, cara, a gente pode ter quedas muito feias, até levando em consideração que os mercados estão despencando. Então, olha o que estão acontecendo com a S&P 500 essa semana. Olha o que está acontecendo aqui com a Nasdaq. Olha o que está acontecendo com o Ibovespa em dólar, caras. Os treas da máxima, DXY voando, caras, está tudo assim. Inclusive, o nosso dólar aqui, ele pumpou hoje, caras. O nosso dólar fechou acima dos 5,16. Isso está, inclusive, fazendo o Bitcoin em BRL subir. Afinal, a gente está caindo um pouquinho em dólar, mas em BRL a gente está se valorizando. E aqui eu tenho que fazer esse disclaimer novamente para vocês, galera. Porque a gente vê no mercado muito as manadas tomando algumas decisões, caras. E eu estou cada vez mais vendo muitas pessoas correndo para a Bolsa brasileira e negligenciando ativos com potencial de crescimento muito maior, como o próprio Bitcoin, né? E eu falo isso porque quando a gente olha uma Bolsa brasileira tomando 3% hoje, de um Bitcoin subindo, a gente tem que se lembrar que quando você está exposto no Bitcoin, você também está exposto em dólar. E quando você está exposto no Bitcoin, você está exposto em um ativo assimétrico, que está numa tendência de alta muito clara no longuíssimo prazo. Quando você se expõe à Bolsa brasileira, cara, você está num ativo que não só se der uma merda no mundo aí, cara, se continuar essa sangria, a nossa Bolsa provavelmente vai se desvalorizar. E quando a gente olha a nossa Bolsa no longo prazo, a gente tem uma tendência de baixa terrível. Na verdade, a gente não rompeu o topo de 2008 até agora em dólar, né? Quer dizer, não rompeu o topo é eufemismo. A gente está numa queda de 72%. Então, agora eu começo a ver muitas pessoas falando, não, eu não vou investir em Bitcoin, não, eu não vou investir em ações nos Estados Unidos, eu só vou investir em ações aqui no Brasil, de dividendos e tal. E eu não estou falando que não é uma boa estratégia. Inclusive, uma pequena parcela da minha carteira, que eu até mostro no Membros, ela está em ações pagadoras de dividendos no Brasil. Eu só estou te falando que você concentrar os seus investimentos num país como o Brasil, que até quando o mundo está dando certo, a gente está dando errado, é a melhor opção, cara. O risco inerente de uma carteira só focada no Brasil, só porque a gente mora aqui, é muito maior do que uma carteira focada aí, por exemplo, no Bitcoin. E eu digo mais, até em criptomoedas, caras. Eu realmente não acho que a gente tenha uma simetria boa para concentrar os nossos investimentos aqui no Brasil, muito menos em ações aqui que estão, como você pode ver, o índice aqui caindo 72%. Então, vamos colocar uma pequena parcela em empresas seguras, empresas que, beleza, pagam dividendo, geram uma renda, mas não vamos exagerar, né? Porque é o que a gente vê no mercado. Quando o Bitcoin está nas máximas, todo mundo só quer Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Quando o Bitcoin está caindo, a galera fala assim, ah, não, agora o Bitcoin não funciona mais, agora eu vou comprar só ações de dividendos, então só ações de crescimento aqui no Brasil. Então, toma cuidado com isso, caras. A gente precisa entender os momentos do ciclo, a gente precisa entender que se a gente não quiser cometer erros, igual ao meu ver, quem está investindo só no Ibovespa, está tomando há 15 anos aqui, a gente precisa ter uma carteira diversificada. Então, o Bitcoin e ativos dolarizados fazem parte de uma carteira diversificada, em especial num país como o Brasil, que está apanhando nas últimas décadas e que tem tanta insegurança do governo e jurídica igual a gente tem, beleza? Então, toma cuidado com isso. Não vai colocar todo o seu patrimônio em real, hein? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos continuar aqui para uma análise um pouco mais de sentimento do Bitcoin. Na análise de sentimento, eu continuo otimista com o Bitcoin, tá bom? Não só por causa dessa resiliência e, ao meu ver, demonstração de força de hoje, mas é porque a gente também continua aqui, mesmo com a alta dos últimos dias, com o nosso indicador aqui, que mostra compras e vendas a mercado num patamar muito baixo, sabe? Então, eu ainda acho que não teve tanta compra, sim, nos últimos dias, para a gente se preocupar, caras. Na verdade, teve até mais venda aqui, se a gente for olhar nos últimos dois meses, né? Então, ao meu ver, a gente continua num patamar, digamos, confortável aqui dos nossos indicadores. Tanto o CVD quanto, por exemplo, o Long Short Rating, que deu uma subida para 1.4, mas não é uma subida que me preocupa, afinal é uma subida com o Open Interest de lado, tá? O Open Interest não está subindo nessa última subida. O que seria o ideal aqui no curto prazo, ao meu ver? Primeiro, obviamente, é um Bitcoin se segurando acima da região dos 26 mil dólares. Segurou aqui, caras, eu acho que a gente tem um bom potencial para continuar a alta essa semana e se a gente começar a respirar, a gente começar a ver esses treas de 10 anos dar uma recuada, desses Y dar uma recuada, caras, eu acho que o Bitcoin pode surpreender, tá bom? Então, eu não estaria vendido ou shortado no Bitcoin nesse momento, beleza? Inclusive, como eu disse, pode até ter um Long nessa região aqui. Para quem não está tão exposto igual eu, eu estou bastante exposto no Bitcoin, beleza? Quais seriam zonas de resistência meio óbvias aqui para a gente? Caras, eu acho que a primeira é os 27,700, tá bom? A gente ficou um bom tempo aqui sem conseguir romper essa região, então é a primeira região que eu olharia. Rompendo ela, a gente poderia até olhar, acho que um padrão que nem está tão bonito aqui ainda, mas a gente faria um pivô no curto prazo importante. Assim como eu também destaco os 28 mil dólares como uma região aí, que se a gente recuperar, eu acho que a gente pode surpreender muitos ursos, beleza? Mesmo a gente tendo essas resistências, ao meu ver, não existe venda nessa região. Venda, para mim, vai ser só se a gente mudar desse pessimismo que a gente está vendo no mercado. E ao meu ver, é um pessimismo que até pode ser explicado com tudo sangrando hoje, para um otimismo. Onde que eu acho que esse otimismo vai aparecer? Se a gente passar ali dos 29,530, o mercado vira rápido. E é justamente nesse otimismo que a gente vai olhar um pouco mais para colocar dinheiro no bolso, tá bom? No momento, estamos confortáveis com as nossas exposições no Bitcoin, em especial porque quando a gente olha onde as instituições estão, elas também estão segurando aqui o preço, beleza? Então, bastante ordem entre os 27,100 e 26,800. É uma zona onde eu vou pensar num long no Bitcoin, lembrando que como é um long, eu acho que o stop não pode estar muito distante ali dos 25,800, por ali. Estava um pouco além dos 26 mil dólares. Beleza, investidores? Para finalizar, vamos falar um pouquinho com vocês aí, um pouco do que nós ainda teremos essa semana, pois hoje a gente teve aí os Joltz saindo, mostrando uma economia ainda forte. Essa economia ainda forte pressiona a inflação, pressiona o Fed, então a gente está vendo os Treasuries aqui subindo, porque a turma está acreditando que a gente não vai ter queda nesses juros. Então, já tem quase 50% acreditando que vai ter mais um aumento nos juros, tem uma turma até acreditando em 6%, que, nossa, seria terrível. Mas o pior não é isso, cara. Eu acho que o pior, e o que está fazendo esse Treasury voar, é que a maioria do mercado, já colocando aqui no final de 2024, acredita num juros próximo a 5%. Então, repara aqui que 26,8% está acreditando, e mais de 50% do mercado está acreditando que a gente vai estar entre 4,5% e 5% no final do ano que vem. Ou seja, o Bitcoin está segurando acima desses 27, de maneira tão clara igual ele está, é claramente, para mim, uma demonstração de força. Porque a gente está no pior dia disparado dessas expectativas aqui, e o Bitcoin está se segurando num dia que os mercados estão simplesmente acabando. Beleza? E vocês sabem, se os mercados estão caindo muito, abrem oportunidades, não só para a gente no criptomercado, que é o que a gente mais foca, mas também no mercado tradicional. Beleza? Então, eu bati um pouco aqui nas ações brasileiras, mas eu não estou batendo em boas ações brasileiras. O que eu estou batendo aqui é na concentração que eu estou vendo muitas pessoas indo para o Ibovespa. O Ibovespa aqui em dólar está perdendo 70% da máxima. Então, só queria que as pessoas tomassem cuidado com isso. Se o IBOB for para baixo dos 113 mil pontos, nos membros a gente vai procurar boas ações que estão baratas para comprar. Ações que pagam dividendos e que são mais seguras, que dificilmente vão quebrar. E se o S&P 500 for abaixo dos 4.200 pontos, Nasdaq continuar despencando, abre espaço também para a gente fazer compras no S&P 500, em especial de small caps que estão caindo esse ano, não estão subindo. A gente esquece, mas Nasdaq esse ano, ainda mesmo com essa alta, está subindo mais de 40%. O S&P está subindo praticamente 20% dos fundos, não no ano. Mas as small caps estão caindo. Então, eu acho que a gente vai ter boas oportunidades essa semana. Já começamos a ter, né? E tudo que a gente faz, a gente manda no Membros. Considere se tornar um membro clicando aqui embaixo, beleza? Então, é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. 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 A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade.